Música Foi um dia de festa para a comunidade escolar da Escola Municipal Vereador Marcos Frez, localizada no bairro Eldorado. Depois de muitos anos de espera, a tão aguardada cobertura da quadra esportiva da escola foi inaugurada. A obra representa o antigo sonho de alunos, profissionais da unidade e dos moradores, que passam a contar com espaço para a realização de encontros e eventos. Autoridades, professores, alunos e moradores da comunidade estiverão presentes na inauguração. A escola, que sempre foi referência no bairro, agora passará a ser ainda mais procurada pela comunidade. Estou achando muito bom, foi esperada há muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos. Graças a Deus agora conseguimos, né? Para o nosso bairro aqui vai ser muito bom, né? Para as crianças que estudam aqui, vai ser maravilhoso. É bom a escola, entendeu? Estar enturmando, interagindo com a comunidade, isso é muito bom. Para as crianças terem um envolvimento melhor, então a comunidade também está se envolvendo com a quadra. Foi uma excelente construção, uma coisa que já deveria ter acontecido há mais tempo, né? Mas nunca é tarde, né? É um trabalho muito bom. A concretização da obra vai trazer muitos benefícios para a escola, pois possibilita mais conforto para os alunos na prática das aulas de educação física e também possibilita à escola mais condições de realizar, em local apropriado, suas atividades extra-classes e eventos escolares. A comunidade não tem outro espaço para poder se reunir, para poder fazer evento, então é uma coisa muito boa, né? O conforto para os professores, para os alunos e para os eventos que a gente vai fazer daqui para frente. Além da cobertura metálica, a quadra recebeu revitalização com a pintura de suas marcações. Além disso, toda a pintura da faixada da escola foi refeita. Potencializa o benefício e potencializa a melhoria, porque todos se sentem felizes e protegem esse espaço coletivo que é de todos. A escola municipal vereador Marcos Frez atende cerca de 400 alunos, desde a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. Para maiores informações, acesse o nosso site, pjf.mg.gov.br